No Vale do Arço, duas pessoas ficaram feridas em um capotamento de carro no contorno rodoviário, trecho que corta o bairro Mangueiras, em Coronel Fabriciano. O condutor do veículo informou que o carro ficou sem freios quando ele descia pela rua José Firmino da Silva. A Gisele Ferreira tem os detalhes. Saulo, este acidente foi registrado em um horário de pico na BR-381, na saída de Ipatinga para Belo Horizonte. O condutor do veículo disse que descia pela rua José Firmino da Silva, no bairro Mangueiras, em Coronel Fabriciano, quando o veículo perdeu os freios e caiu em um barranco de aproximadamente 12 metros. O carro só parou quando atingiu a pista da BR-381 no contorno rodoviário. Como eu já falei, era o momento em que havia muitos carros na rodovia. Felizmente, nenhum outro veículo se envolveu neste acidente. Além dele, no carro havia uma passageira e os dois foram socorridos pelo corpo de bombeiros a um hospital de Ipatinga. Saulo. Obrigado, Gisele, pelas suas informações. Obrigado, Gisele. Obrigado, Gisele. Obrigado, Gisele. Obrigado, Gisele. Obrigado, Gisele.